Júlio Cruz, ainda não encontrei com ele, portanto, feliz ano novo. Olá, feliz ano novo. Tudo de bom pra você, Júlio. Bom te ver, que você tenha tido uma passagem de novo bacana. Tive, você também teve? Ah, eu tive, passei, fui pra praia, enfim. Em família? Em família, dei aquela descansada bacana. E já voltei hoje, 2020, no primeiro programa do ano, que eu estou com você, pra arrebentar, pra trazer uma receita muito legal. É ainda naquela pegada de 20 reais, 4 refeições? Quase, atualizamos pra 25 reais, porque virou o ano, teve dissídio, tudo aumentou. Justo. Com 25 reais, a nossa notinha está ali. Aqui. 25 reais, dá pra fazer esse macarrão assado, 4 pessoas comem muito bem. Ó, notinha aqui comprovada. Mas a gente tem que fazer de acordo com o que as pessoas em casa vão realmente encontrar. Exatamente. Não adianta, ou forçar barra, ou dar um migué, não resolve. Não, não dá. Então, 25 reais, 4 refeições. Exatamente. Com sustância. Com sustância. E as pessoas comem, claro que esse macarrão hoje não tem aí um par mediano ou rediano pra ralar. Por quê? Porque aí já eleva o custo. Já eleva o custo. Mas é uma receita gostosa, é fácil de fazer. Gente, vocês vão curtir. E não faz feio, viu? Não. Na mesa está ali, tá mara... É isso que a gente vai fazer? É esse. Eu achei até que fosse um... Aí um... Como chama? Um enelote? É. Tá vendo? É um truque do Jolinho. É um truque. Usamos um macarrão comum. Tá bom. Eu vou dar os ingredientes, então, anotando agora. Começamos com a base, que é feita com um pacote de macarrão ninho, meio quilo. Uma colher de café de sal. E um fio longo de azeite. Para o recheio. 200 gramas de peito de peru fatiado e picado. Uma peça de ricota esfarelada. 200 gramas. Uma xícara de chá de azeitonas verdes picadas. Um vidro de requeijão cremoso. 180 gramas. 2 colheres de sopa de erva fresca picada. O Jolinho sugere alecrim, tomilho, cebolinha. Finalizando com sal e pimenta do reino a gosto. O molho. Feito com uma cebola pequena picada. Um dente de alho. 6 tomates picados. Sal e pimenta do reino a gosto. Um pote de iogurte natural. 180 gramas. 3 colheres de sopa de azeite. E 6 folhas de hortelã frescas e picadas. Cobertura. 200 gramas de queijo mussarela. Tudo já fatiado e picado. Sabe o que eu acho interessante, Jolinho? O que é? São receitas... Vai azeitona, vai iogurte, vai requeijão. São receitas que têm uma sofisticação. Que têm sustância mesmo, né? Tem sustância. Com seus R$ 25,00, gente, você vai numa prateleira de um supermercado, lógico que você tem que olhar o que está na promoção, né? Sim. E pegando os itens, você consegue reproduzir. E não tem nada de mais. Se você vê, Regina, não tem nem produtos prontos de indústria. Sim. Tipo um caldo disso, um caldo daquilo. O que deixa mais saudável, mais saboroso. Exatamente. O que é essa tabuinha? Essa tabuinha é o seguinte, eu gosto de picar erva numa tabuinha de madeira tratada para uso culinário. É a sua tabuinha? É a minha tabuinha. Adoro, olha, adoro ver os objetos pessoais. Olha que pequenininha que é. E a minha faca eu também trago a minha, tá vendo? Eu não vou pôr a mão porque eu tô com a mão suja, mas a comparação, olha essa daqui. É um palmo. Olha a comparação. Olha que belezinha. É. Aí essa aqui é daqui da produção, da nossa cozinha de apoio. Aqui eu coloco a travessa, monto. E aqui é a minha tabuinha onde eu só vou picar as ervas, senão vai oxidar. Acho o máximo. Bora, vou lavar as minhas mãos. Mis manos. As minhas já estão lavadas e vamos à receita, pessoal. Para fazer a receita é muito simples. A ideia é começar sempre com o molho de tomate legal. Existem várias maneiras de se fazer molho de tomate. Aqui do programa tem grandes chefes. Tem o Franchiuli, tem o Nagata. O pessoal faz coisa boa mesmo. Faz mesmo. Só que a ideia hoje é mostrar alguma coisa diferente. Então os italianos que me desculpem, mas essa receita também é muito boa, viu? Então vamos lá. Para a receita, tomate. Qual tomate, gente? Qualquer um muito maduro. Esse está bem vermelhinho, hein? Está bem vermelhinho. Se você quiser usar um italiano, bacana. O italiano está custando uns R$ 9,00 o quilo. Esse é quanto? Os cinco? Esse eu paguei menos. Paguei três. E aí, se você usar um tomate que não é o italiano, qual é o negócio dele? Ele vai ter uma acidez um pouquinho diferente. Você tem que controlar. Experimentando e colocando uma pitada de açúcar. Tá. Ou duas. Vai controlando a acidez conforme o seu gosto e dá para fazer. Fica legal. Bom, tomate lavado e picado, cebola também descascada, alho, um dente de alho. Foi embora. Um dente de alho vai aqui, mas o dente de alho meu, ó. Caiu. Caiu. Mas eu tenho um dentinho de alho pequenininho aqui que vai fazer, ó lá. Pegou? Pescou, gente? Um dentinho de alho na nossa panela. Vai ficar uma delícia. Dá licença. Eu vou pegar aqui, ó. Ih, eu pisei. Olha o que já aconteceu. Não, fui eu. Fui eu. Bom, coloquei o tomate, coloquei a cebola, coloquei o alho, um pedacinho, coloco o dente inteiro na sua casa. Aí, gente, vamos colocar, ó, um bom bocado de sal, mais ou menos uma colherzinha assim. E esse é diferente, Regina, porque eu vou colocar aqui uma pimentinha do reino ou uma pimenta calabresa seca que você gostar. Tá. E esse aqui, em vez da gente colocar o manjericão, Regina, eu vou colocar hortelã. Eu vi mesmo, achei esquisito. Então, esquisito. Boa, gostei. Você fala o que é verdade. É esquisito. Hortelã. Hortelã no molho de tomate, Júlia, é esquisito. Isso é esquisito. É, mas o esquisito ele vai passar a ser gostoso quando você experimentar, você vai ver. Tenho certeza. É porque é diferente. É um truque. Eu experimentei antes, viu, gente? Ajuda na acidez? Não, não ajuda na acidez, mas... É sabor mesmo. É sabor. Ele dá um aroma muito gostoso e é diferente. É algo que você fala, não estou acostumada a comer. E a ideia é essa, proporcionar pra vocês uma desconstrução de uma macarronada, por exemplo. Boa. Essa é diferente. Bom, o molho ele vai cozinhar aqui, não coloca água. O nosso aqui do estúdio, eu coloquei só um pouquinho durante o processo aqui que a Regina estava tocando o programa, porque ele vai secando e vai desidratando. Quando o nosso molho... Ops! Em casa não põe água. Não põe água. Tampa e deixa. Tampa e deixa. Deixa eu aplicar um pouquinho isso. Aí, gente, nós vamos bater o nosso molho de tomate. Que cheiroso! Você tá vendo? É assim, simples assim, gente. Precisa bater? Então. Acho que não. Vamos bater metade? Não. Mas assim, eu gosto do pessoal. Não precisa, você tá certa. Se eu gostar de pedaço, não bate. Não bate. Você pode, por exemplo, pegar, sabe aqueles utensílios de esmagar a batata pra fazer purê? Você pode, colocando aqui, você pode usar o mixer pra ir também e dando uma batidinha. Mas olha, isso... Não, faz do seu jeito. Bate tudo, então. Nós estamos cozinhando a quatro mãos. E é legal a gente mudar. Deixa eu não alterar a receita, gente. Metade eu vou colocar assim, ó. Tá lindo esse molho. Pra bater. A outra metade eu vou deixar desse jeito. Então vamos lá. Coloca a tampa. Aqui é cinco segundos ou menos. Vocês estão vendo? Molho de tomate natural. E a hortelã. Para. Parou? Ok. E a hortelã, se vocês verem, tinha uns pedacinhos de hortelã. Eu não retirei. A ideia é bater a hortelã junto pra ter sabor. Ó lá. Nossa, o aroma. O aroma. Ó, gente. Estão vendo? Sim. Tranquilo, hein, gente? Ó. Molho de tomate caseirão gostoso. E esse é diferente. Não tem nada a ver com os molhos tradicionais italianos que são incríveis. Esse é só uma outra. É uma novidade. Uma novidade. Pronto, Regina. Uma novidade. E aí o nosso molho, pra dar continuidade e pra ficar mais diferente e gostoso, você não vai acreditar, Regina. Bom, vou colocar azeite, azeite ok, normal. Aí é assim. Por que eu não coloquei o azeite no início pra bater? Porque o azeite, ele tende a deixar o molho de tomate de vermelho pra laranja. Sabia? Ah, não. Não sabia por isso, então. Porque às vezes o meu fica laranja. Porque você bate o azeite junto. Isso eu aprendi quando a gente montou a primeira pizzaria dentro de uma padaria nossa. Que legal. Que aí montou no fundo e eu fui fazer o molho lá um dia e tal. Isso é 20 anos atrás. Fui fazer o molho pra adiantar o serviço pro pizzaiolo. Ficou tudo laranja. E fica laranja mesmo. Fica laranja. Então você bate o molho e depois você acrescenta. Olha que diferentão. Vou colocar iogurte natural. Também, outra novidade. Não é novidade? Novidade. Gente, é isso. Vamos ousar. Vamos ousar pra ficar diferente. É gostoso. As receitas que eu faço aqui, eu sempre penso assim uns dias antes, né? Aí eu mando umas sugestões aqui pra produção e aí a gente começa a pensar o que fazer. É isso, ó. Até agora você não pôs açúcar. Não coloquei açúcar. Por quê? Esse tomate, ele tá com acidez boa. Não precisa. É, não precisa. Ele não é italiano, ele é tipo um rasteirinho grande. Mas pode ser o carmen, pode ser aquele... Aí eu vou provar esse molho, pode? Pode, por favor. Ah, não tem colher. É, ó, aqui uma nova. Essa aqui tá nova. É muito grande? Não, mas é que essa é bonita, né? Usa... Ah, sim, 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 entendi, captei. Essa é mais bonitona. É. Tá bom de sal? Nossa, tá maravilhoso. Não é diferente? Tá maravilhoso. Cebola, alho, tomate. Hortelã. Hortelã e iogurte natural. Nossa, que delícia. Assim, gente, tranquilão. E os pedacinhos de... E os pedacinhos legais... De tomate. De tomate. Pra quem gosta, quem não gosta, bate até... Isso. E esse aqui já foi o pitaco da Regina, a nossa receita de hoje, hein, gente? A gente podia fazer um quadro, pitacos da Regina. Ai, será? Ah, eu acho que rola, ué. Será? Eu tenho medo. Coloquei... Tem medo? Não, dá certo. Você por acaso... Não, dá certo, dá certo. Ó, molho de tomate. Aí, agora, gente, pera aí. Agora vamos fazer o recheio, hein? Para o recheio, vamos colocar ricota. Esse é o macarrão? Esse é o macarrão. Tá. Pode ser aquele bem fininho, que é o... Cabelinho de anjo. Cabelinho de anjo. Ele tem que ser ninho. Ou pode ser esse tipo talharine, assim, ó, mais largo. Tá. Eu gostei mais desse. Bom, para o recheio, vamos colocar ricota, azeitona, vou segurar um pouquinho para decorar. Aí eu vou colocar azeite, assim, hein, gente? Olha que receita nutritiva. Boa. Saudável. Saudável, super. Peito de peru. Aqui está o peito de peru. Faca. E é assim, ó. Você pega o peito de peru, pede para fatiar na padaria, no mercado. Obrigado. Bem fininho. Bem fininho. Girou. E aí você faz uns quadradinhos. Não vale, gente, fazer quadradinho largo, porque isso aqui tem que ser mais fininho. Olha lá. Incorpora aqui. Foi. Incorpora. Estamos juntos. Facinho, né, pessoal? Vocês estão acompanhando. O legal aí de cozinhar com vocês assistindo em casa é o entretenimento. É vocês verdadeiramente estarem aí assistindo. Passo a passo. Passo a passo. Com detalhes. Com detalhes. Muito bem, Regina. Aí, olha só. Eu vou pegar a nossa ervinha. Pouquinho. Alecrim. Para quem nunca usou alecrim, ele deixa um sabor muito forte. Você tem que colocar pouco, viu, gente? É a minha recomendação para vocês. Eu tenho uma cebolinha verde, mas você pode usar a que você quiser. O que você quiser, você pode usar. Ah, Júlio, eu gosto de salsinha. Legal. Você gosta de salsinha, vamos embora. Cheiro verde. Cheiro verde no Nordeste é feito com cebolinha verde e coentro. Aqui em São Paulo não, aqui é com salsinha. Você acha que alecrim combina com manjericão ou põe um ou põe outro? O seu paladar. Não, eu gosto de colocar ou um ou outro. Então, salsinha livre, cebolinha livre e tal, mas ou o manjericão ou o alecrim. É, eu gosto assim, Regina. Mas é muito pessoal. Às vezes você sabe que com o passar do tempo você pode até dar uma mudada. É, mudar e experimentar coisas diferentes. Ó, requeijão, gente. Pode ser o mais barato? Esse aqui é o mais barato. Eu paguei acho que três e pouco. Esse é o mais barato. Um requeijão legal. Desse de passar no copo, viu? Não é aquele de uso culinário, não, que vai na receita, ó. Que vai em pizza, que vai em fogates, essas coisas. Isso aqui é a gente passar no pãozinho mesmo, ó. Peguei tudo, misturei. Assim, ó, simples. Sal, eu não vou colocar, porque já tem o sal da azeitona. O peito de peru tem um pouquinho de sal. Ainda vai o queijo. Ainda vai o queijo. Agora o que eu gosto de colocar aqui, de repente, é um pouquinho de pimenta. É legal. Vamos colocar mais um fiozinho de azeite. E é isso. O recheio está pronto e agora a gente vai montar o nosso prato. Viu que simples? Simples. Se tudo estiver pronto na sua casa, você faz em cinco, sete minutos. É muito rápido, gente. E muda a macarronada, né? É outra coisa. Super muda. Ó, no molho, Regina, aqui embaixo, ele tem que estar em contato com alguma coisa líquida, né? Então é o molho. Eu vou colocar aqui os ninhos, arrumar os ninhos, desse jeito assim. Tranquilão da vida, hein? É uma receita legal, gente. Não precisa mais cozinhar, sabe? Você pode colocar, cozinhar que eu falo na água, né? É. Você não precisa cozinhar, previamente cozinhar. E não precisa ser massa pré-pronta, não. Porque ele fica no forno e aí dá tempo de cozinhar sem desmanchar. Você deixa o dente, você pode deixar do jeito que você quiser. Se for o cabelo indianjo, é igualzinho? É igualzinho, só que... Muda o tempo. Muda o tempo. É mais rápido, porque ele é mais fininho. Aí, no pacote, você sempre tem uns macarrõezinhos assim que quebram. Ó, vai encaixando, viu, gente? Não vai perder, não, viu? Essa receita aqui é 25, quer dizer o quê? Que a economia é fazer receita gostosa. Receita gostosa e barata, você tem que aproveitar tudo. Não adianta você... Desperdiçar. Desperdiçar. E aqui é verdade, eu podia ter tirado esse pedacinho, mas não. O pacote, ele vem com umas coisas quebradas. Vamos montar. Aqui, Regina, eu vou colocando bocadinhos desse recheio, assim, ó. Em cima de cada ninho. Em cima de cada ninho. Assim, ó. Tranquilo, gente. Mas é muito fácil. Essa é uma receita que dá super pra você fazer um dia assim à noite, deixar na geladeira e no outro dia você colocar pra assar. Gostoso. Vamos dizer que você vai fazer no domingo. Faz um sábado. Quem é vegetariano, põe queijo ao invés do peito de peru. Tira o peito de peru. Vegetariano já manda fácil. Tranquilão. Ops. Obrigado. Ó, é assim, gente. Receita gostosa. Pra quem não sabe cozinhar, essa receita é maravilhosa. Não é. Pra quem não tem muita habilidade. É, e eu vou falar uma coisa. Impressiona pelo sabor. As pessoas curtem. Você que tem aí um negócio na sua casa, tem um restaurante, nessa hora você já tá com o restaurante fechando, né? Um restaurante por quilo legal. Olha que receita legal pra você colocar no seu buffet de quilo. Dá pra fazer, viu? Você vai só administrando a questão dele ficar no buffet e for ficando meio sequinho. Esse aqui, ó. Vai pra cá. Vai tudo. Vai tudo. Tudo isso por um dinheiro econômico. Porque assim, Regina, não é só a questão da pessoa economizar porque ela não tem a grana. É o economizar pra fazer valer mais o seu dinheiro. Não, como... Você não precisa gastar muito pra fazer uma refeição pra sua família. Sim, não. É como jeito de viver a vida, né? Como jeito de viver a vida, exatamente. Posso tirar tudo? Pode, por favor. Aí, aqui é assim, gente. Eu já tenho os ninhos, eles já estão secos. Colocamos aqui o recheio. Aí, o molho, Regina. Vamos colocar mais agora por cima. Desse jeitão. Gostoso, fácil. Da maneira que a gente realmente gosta de comer. Fica um pouco acima do refratário, mas vai diminuir, eu imagino. Exatamente. Ele vai cozinhar e vai diminuir. Nessa hora, quero mostrar pra vocês. Vocês vão colocar uma folha de papel alumínio, ó, e vão cobrir. Cobrir o pá, né? Vai encostar, não tem importância? Não tem problema. Ó, folha de papel alumínio. Vai pro forno a 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos. Pra cozinhar o macarrão. Pra cozinhar o macarrão. E ele tem que ficar fechado, porque tem que criar uma situação de vapor. Imagina que o molho, ele vai aquecendo, e aí ele chega no papel alumínio e volta. O vapor sobe e desce. Sobe e desce. E aí você mantém ele sempre hidratado e cozinhando. E ficando al dente, como é o jeito correto. Correto não. É o jeito que eu indico pra vocês pra comer. E não vai ressecar. Não vai ressecar. Depois que ele estiver... 40 minutos. 40 minutinhos depois, que ele estiver macio, gostosão, você vai pegar a mussarela e vai rasgar pedaços de mussarela. Tava olhando lá o forno. Tá lindo. Eu tô de olho lá, viu? Tá de olho também. Lembrei dele agora. Não, faz tempo que eu tô de olho lá. Eu fico conversando com você, batendo papo, olhando a receita. E assim, você pega a mussarela. Aproveita pra comprar a mussarela, gente, no domingo, que quase todos os mercados fazem promoção de mussarela no final de semana. Por quê? Você sabe? Por quê? É, no domingo ou no sábado, a promoção da mussarela. É assim, pra Zona Leste, pro Fudão, que é onde eu trabalho, sexta, sábado e domingo, é onde tem um volume maior de pessoas. Porque a Zona Leste e o Fudão, lá pra Coab, é uma cidade dormitória. Então, sábado e domingo, as pessoas estão lá. O fluxo de pessoas é maior nesses dias. E aí a gente põe a promoção pra arrastar esse monte de gente e vir pra dentro do mercado. Por isso que a promoção é, em contrapartida em outros mercados, no domingo eles arrebentam e vendem caro. A gente faz ao contrário. Aos finais de semana, é tudo mais barato. É quando cai o preço. É quando cai o preço. Eu sugiro pra vocês pegarem os jornalzinhos de jornal, que hoje em dia tem Instagram, Facebook, todas essas coisas. Vai lá, olha o preço e pesquisa. Mercadoria boa e barato, vocês têm que fazer o seu dinheiro valer. Ô Julinho, você comprou todos os ingredientes no mesmo lugar? No mesmo lugar. Ah, então não gastou com condução, transporte, nada? Não, não. Porque isso também tem que entrar no custo da receita. Tem que entrar no... No mesmo lugar. No mesmo lugar. É, eu comprei tudo no mesmo lugar e eu fiquei escolhendo a marca que desse com o meu orçamento dos 25 reais. Tá. Mas sem abrir mão de qualidade, Regina. Boa. Porque tem coisa no mercado que é ruim. Então, às vezes você vai comprar um requeijão, tá lá escrito requeijão. Ok, você só escolhe a marca. Agora, às vezes você vai ver, tem uns negócios lá que é tipo amido de milho, com soro de leite, com não sei o quê. Porque aquilo é cremoso, é pastoso, mas não é legal de sabor. Então, de verdade, o cozinhar barato não tem nada a ver em comprar coisa ruim. É coisa boa, gostosa e a parada sempre é você economizar grana no seu bolso. É isso mesmo. Você vai tirar do forno? Bom, nós temos do forno. Temos do forno. Tá maravilhoso. Então, quer colocar esse aqui? Vamos dar uma... Vamos dar uma geral aqui? Vamos dar uma geral? Esse vai pra lá. Ah, Julinho. Esse, esse vem pra cá, pra ficar apresentável, bonito. Isso. Ô, Júlio, por favor, Júlio. Pra ficar livre. Pra ficar bonito. Prato brilhar. Ó lá. Bom azeite. Bonitão, pá. Tira, né? O azeite, vamos finalizar. Aquele ali, sim. Esse tira, é esse que deixa. É, esse aqui a gente vai finalizar o prato. Isso fica... Sai. Esse cai fora também, porque eu acho que eu tenho medo que ele derreta. Não precisa. Eu tenho medo que ele derreta. Tô, marido. Pronto. Agora, vamos tirar o prato do forno, que ele ficou lá esse tempo que eu falei pra vocês. Tá lindo demais. Uh, do jeito que eu gosto, hein? Igual o pão. Aliás, tem um pão de linguiça na mesa. Você viu? Massa semi-italiana. Claro que eu vi. Semi-italiana, mas eu ainda faço com fermento... Ainda faço, Regina. Senhor. Ainda faço com fermento... Com fermento natural. A base de iogurte natural. Ai, que gostoso. Fica bom. Ai, meu Deus. Olha que coisa linda. Como impressiona. Não é um prato da hora. Maravilhoso. Posso tirar esse? Por favor. Tá ali... Aí, nessa hora... Ó. É sabor... É disso... É disso que eu tô falando, Regina. Um fiozinho de azeite pra dar aquele aroma final. Umas ervinhas incríveis que nós temos aqui do lado. Impressiona. Não é um negócio... Não tô nem falando do sabor. Ó, você coloca essa travessa. Só a aparência, ó lá. E aí, você põe aqui, ó. É outra macarronada, gente. É outra macarronada, gente. E com pouco dinheiro, vocês conseguem, ó. Bota uma ervinha aqui, um parará de lá. E é isso, ó. A gente tem uma receita legal pra vocês que nos assistem aqui no Mulheres. Pedir pra você tirar o ninho. Vamos tirar o ninho. Ó. Ó, eu já percebi um requeijão subindo aqui, ó. Eu já percebi um requeijão... Cremoso. Subindo aqui. Você quer uma colher? É bom, né? Eu quero. Essa branca. Essa. Essa. Que é tipo uma concha. Muito obrigado. É, porque fica cremoso. Fica cremoso, ó. Aí você pega aqui uma boa colher. É isso, gente, ó. Um pedaço legal. Se você curtir, você coloca mais um molhinho. Eu curto. Você curte? Eu curto. Então vamos lá. Mas em cima ou do lado? Onde você quiser. Aí é com o chefe. Aqui do lado. Tá bom. Um molhinho do lado. Uma ervinha que eu já deixei aqui. Ele deixou todo separadinho. Que bonitinho. Eu estava assistindo o programa com você. E trabalhando aqui. Trabalhando aqui. Tá feito? Tá feito. Olha que maravilha isso. É o nosso... É a nossa macarronada, Regina. Macarronada do chefe Júlio por 25 reais com pitaco de Regina Bompato. Olha o que que deu. Agora, olha a travessa. Você falou pra quatro pessoas. Come mais, hein? Você acha que come mais? Eu acho. Eu acho que umas cinco pessoas. Jura? Ó, quer ver? Juro. Um. Não. É. Dois. Isso aqui serve bem uma pessoa. É, ó. Vamos dizer que aqui no meião, ó. Pá. Dois pra cá, dois pra cá. Quatro, cinco, seis. Eu acho que deu pra seis hoje, né? Então. Parabéns. Então volta no orçamento anterior, né? Vinte pra quatro. É que eu aproveitei o pacote inteiro de macarrão. É estranho abrir o pacote, não usar o pacote inteiro. É desperdício, né? É desperdício isso. A gente vai pra mesa? A gente vai pra mesa? A gente vai pra mesa? Quase todo mundo. É. Quase todo mundo. Ah, olha o tamanho. Se é... Ó, isso daqui, pra uma pessoa, tá super bem servido. E olha o ninho como é que fica. Super recheado, tá vendo? Olha. Ai, que gostoso, Júlio. Olha. Você viu? E eu vou comer. Ah, bom apetite a você. Bom apetite a tudo. Gente, bom apetite. É uma delícia. E aí essa parte de cima, que vocês perceberam, tem um croquezinho no forno. Ai, croquezinho. Quando termina, coloca a mousselha, ele volta ao forno. Nossa, Júlio. Ele fica meio crocante em cima. É pra você mais ou menos achar que é um parmesão assim. Nossa senhora. Mas passa, hein, pro parmesão. Ô, fácil. Aí o Julinho teve o capricho de colocar, né, um fiozinho de azeite em cada prato. É. Exatamente. A apresentação, ela é muito importante. A apresentação do prato é bacana. É verdade, né? E assim a gente agrada. Você bota o carinho, ou com a sua família, ou com o seu cliente. Tem na... Os chefes de cozinha, tem o su-chefe, tem uma categoria que se chama chef de party. É o chefe que fica na boca, a gente fala boqueta, olhando os pratos e finalizando cada um deles. Colocando, sei lá, o azeite... Um por um. Um por um. Um azeite estufado, uma ervinha, limpando a borda do prato, pra que o cliente sempre tenha o melhor resultado. Pega no prato, pra ver se ele tá aquecido, se ele estava numa estufa. Ah, é o chefe da boqueta. É, o supervisor. Também conhecendo o chefe de party. Partir. É, é melhor. Aí que você tá ruim, ele fala, ah, vou partir, pronto. Também, pode ser. Deixar todo mundo aí. E aí é o carinho, a finalização que... Que tem, né? Agora, já pensou você pegar uma travessona dessa, num dominhão, chegar lá na casa da sogra, levar um... Você vai ganhar ponto com a sogra. Não é, não é. Você, companheiro, tá precisando ganhar ponto com a sua sogra, que em 2019 não foi muito favorável pra você. Faz um macarrão desse e leva pra ela. Nossa, fica delicioso, hein? Eu vou levar pra mim, ó, vou levar um macarrão pra você semana que vem, viu? Não faz promessa, que depois você não cumpre a sogra. Não, mas é assim que você aprontou. Nada, mas... Você disse que ia trazer e não trouxe. Não, mas eu... Não, eu levo, eu levo. Ah, seu chefe de boqueta. É capaz que faz. Lá em... Lá no mercado, lá na Coab, tem um cliente, um rapazinho pequenininho, que ele olha pra mim e fala, eu quero aquele nhoque que você fez na Regina. Hum, que barato. Toda vez que ele me vê, ele me cobra o nhoque. Por quê? Porque eu disse que ia dar o nhoque pra ele, que eu não fiz ainda, viu? Quando eu fizer, eu vou levar. Até hoje? Até hoje. Coitado, o menino tá com vontade? Não, tem um tempinho, tem um tempinho, mas é bom que cresça a vontade, eu vou fazer, vai ficar incrível, maravilhoso. As pessoas me cobram muito lá na Coab e querem dar sugestão. Um beijo pra Coab, então, hein? Ah, tá vendo? O pessoal da Coab de Juscelino ganhou um beijo da Regina. Tá chegando na Coab pra curtir sua galera. E o pessoal te cobrando. E o pessoal me cobrando. Eles assistem. O nhoque do Julinho. Como é que é? O nhoque do Julinho. Nossa, tá uma delícia. É mais ou menos assim mesmo, mais ou menos assim. Nossa, que delícia. Mas pra mim também me perguntam, perguntam pra você, Tia. Por quê? Nossa, eu vi essa semana que fizeram, sei lá, um vocambole de não sei o que lá. Tava bom mesmo? Porque em casa eu vi e parecia uma delícia, mas não sei quem comeu pouco, não sei quem comeu muito. Não, me perguntam no estacionamento, todos os dias, quando eu desço. Tava bom mesmo aquilo? Eu falei, tava maravilhoso. Mas você não comeu tudo? Eu falei, gente, mas eu tenho que falar, fazer o mexão. Enquanto a gente tá fazendo tudo isso, ó o Gustavo, pratinho do Gustavo vai acabar rápido. Tem salada de dieta, tem salada no meu prato, ó. Salada, salada. Tem comida batida em forma de molho. Agora, esse molho tá maravilhoso, hein? Não. Então, o molho. Tem um segredo aí. Tem. Então, tem. E esse segredo dele me surpreendeu. Eu falei, nossa, que esquisito. Que delícia. Aí eu preciso fazer mais um pedaço. Faça, faça. É bom com iogurte e hortelã. Nossa, maravilhoso. Parabéns. O iogurte eu já sabia, mas o hortelã, pra mim foi surpresa. De verdade. Ele batizou de espaguete assado, mas se você chamar de ninhos ao forno... Você falou uma coisa ali, né, quando a gente tava cozinhando, que eu falei, ah, esse nome também é bem bonito. É uma macarronada diferente, saudável, nutritiva e extremamente saborosa. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Julinho. Que ganho, não? Que ganho pro nosso programa. Muito obrigado. Que ganho, que ganho. Mas eu adoro vir aqui também, viu? Penso que eu não tô ganhando não, que eu também ganho, que eu venho aqui e fico felizão da vida. Bom, é assim como... É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, quem tá em casa ganha. Todo mundo é legal. Melhora que seja assim, né? O Instagram do nosso chefe Júlio Cruz é arroba chefe com F mudo, arroba chefe Júlio Cruz Oficial. O Júlio não dá aula. Não dou aula. Não faz por encomenda. Não faço por encomenda, eu gero conteúdo pras mídias sociais. Então se vocês querem ver receita, querem pedir receita bacana, manda lá um direct pra mim, comenta, aí eu respondo todo mundo. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, que eu faço isso à noite, quando eu gosto de chegar em casa. O pessoal trabalha o dia inteiro, aí para no estacionamento em casa e respondo todo mundo com o maior carinho, viu? Você responde do estacionamento? Do estacionamento, na vaga da garagem, você acredita? Ah, mas dentro de casa, né? Sim, dentro de casa. Sim, mas por quê? Aí você chega lá, relaxa, antes de subir... Antes de subir pra casa, uns 20 minutinhos, eu tiro tutu, é 20 minutos só. Aí tum, 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 respondo o máximo que dá. Porque às vezes dá muita visualização e muito comentário. De verdade, aqui no Mulheres dá muita, gente, sério. Outro dia deu 8 mil curtidas, né? Que fala 8 mil curtidas. Não vale responder por responder, falar por falar gostoso, é quando você também tem prazer, né? É, e eu não colo resposta não, vou um por um, tu, 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 respondo. E olha, vou te falar, de vez em quando tem uns carcamando que me xinga, eu não tô nem aí não, viu? Mas também separa o carrinho ali do lado da piscina, que eu já fui informado. Ah, você já foi informado. É, diz que fica ali no ar-condicionado, porque às vezes passa um pavão, uma coisa assim, as suas aves raras que você tem. As minhas aves raras? Bora no castelo? Eu acho que... Você tá me chamando de príncipe, tia? Não, é você. Nossa, você é um príncipe, muito obrigado. Que elogio, Mara. Eu sou um príncipe. Você é o príncipe das nossas tardes. Muito obrigado. Quer dizer que às quartas-feiras, de 15 em 15, vem o príncipe do programa. Nossa, tamo bem. Quanto elogio. Por que será que eu tô merecendo tanto elogio? Sim, eu fui informada que você tem... A comida é boa, gente. Quando a comida é ruim, a gente não elogia tanto, não. Você tem araras que pousam no carro, diz que você fica ali, envolto pela natureza. Uma loucura, né? Uma loucura. Aí é gostoso mesmo ficar no carro, né? É, respondendo o pessoal. O ar-condicionado. Com uma loucura, deitada no colo. Só que não. Ai, Juninho, são baratos, viu, Juninho? Mas então o pessoal pode pedir dicas pra receitas, é isso? Pode pedir dicas pra receita. Ó, eu queria que você fizesse lá na Regina, receita tal, tal, tal. Beleza. Ah, eu fui numa padaria e vi, sei lá, um pão doce assim. Você pode fazer pra gente? Aí a gente, evidentemente, manda aqui pra produção, conversa com o nosso diretor e vê se rola. Rolou, a gente faz aqui na Regina com o maior prazer. Nossa, aí todo mundo se dá bem. Você se dá bem e nós também. É verdade. Façam isso, por favor. Ah, Julinho, que bom que você gosta de vir aqui, porque é uma festa, viu? Quando você vem, a gente se diverte também. Eu gosto, não, eu venho toda no madão, eu venho só curtindo, ligo o som alto no carro, pego a radial, né? Porque eu venho com o tatuapé, né? Pego a radial, retão. E chego aqui rapidão, gostoso. Carro conversível, né? Só... Não, não. Eu sei, eu sei, eu vi chegando, eu vi chegando, eu vi chegando. E quando eu chego... É conversível, é conversível. É conversível, branco, lindo. E quando eu chego aqui na garagem, as meninas também falam pra mim, o que você vai fazer hoje, chefe? Olá. Mas é desse, você fala, mas tá bom aquele macarrão? Tá lá, eu vou fazer domingo. É, claro. É quando o pessoal aqui interno começa a perguntar, aí a gente sabe que, legal, acertou. Sua esposa sabe disso? Mais uma vez. O que, querida? Quando você chega... Querida, perdão. Quando você chega... Eu tô em 20 ainda, eu tô no jeito. Calma, calma. Quando você chega, as meninas perguntam, chefe, o que você vai fazer hoje? Aí eu falo, eu vou fazer um macarrão. Não, sua esposa sabe disso? Claro que sabe. Você tem que manter sempre o relacionamento às claras. Ah, que sujo, achei que você fosse falar aberto. Não, querido, às claras. Ah, não, eu vou cancelar. Não, hoje é capaz de... Cancela, 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 por favor. É capaz de chegar lá e ter subido um pavão, né? Porque ela... Ah, porque se ela ficar com raiva... Que história é essa de pavão? Ele tem aves raras. É mesmo? E com o pavão é perigoso. É mesmo? Não, a única ave rara que eu tenho é peito de frango quando eu coloco no prato. Pô, pecado. Pô, pecado. Agora você tá com dó do frango. Foi eu. O que é isso, Tia? O negócio do sírio que quebrou, eu pus aqui agora. Ficou ótimo, viu? Tá quebrado, mas não parece. Ficou de brincadeira e agora eu fui pegar aqui no colar. É, tudo bem. Bom, a comida tava ótima, a sobremesa, o que vai ser? Oba! Quem quer café? Olha, a sobremesa que eu não me preparei, mas eu acho que se eu for ali na cozinha de apoio do mulheres, tem alguma coisa lá que eu consigo fazer rapidinho. Esse pão de linguiça vai ficar pra próxima. Ah, é. Obrigada, meu querido. É uma boa ensinar esse pão de linguiça. Vamos fazer pra próxima? Verdade. Vê se o pessoal quiser, porque agora a gente se comprometeu a pegar a sugestão de casa que eu acho bem legal. Legal, né? Né? E cabe no orçamento, hein? É, maravilhoso. Pronto. Pronto.